Amigos e amigas de Santo Hipólito, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para Vereador Juvenal 77777. Como vereador, vai atuar fortemente valorizando a educação, políticas de inclusão social, formação do cidadão através de políticas públicas para o esporte e para a cultura. Peço seu voto para Prefeito Gil, Vice Adélia 77 e vamos juntos!